GFS Music, amigos para você, bora? Bora Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu O que fazer chorar assim A quem me ama E você pensa em fazer Chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia eu sentirá Que amar é todo demais Não troque amor ou velho No coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei É tudo o que eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não é Já conhece a lojinha dos boné? Catita 764 Vai lá, corre! Fala comigo no direto que eu te respondo Bora animar, vamos dançar Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei E tudo o amor é lindo, eu sei E tudo o que eu lhe dei Você não quis Parceria linda Valeu